Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Prefeitura de Suzano, o Programa Vivências Culturais interrompeu as atividades presenciais. Assim, disponibilizamos esse vídeo a fim de manter a interação entre alunos e professores do projeto e promovendo acesso a todos os interessados. Boa aula! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Adriana Patrício e dou aula de danças no Programa Vivências Culturais aqui de Suzano. E essa é a nossa primeira aula online. A premissa dessas aulas online é que vocês atinjam alguns objetivos que eu irei propor para serem executados em casa. Nada muito absurdo, muito difícil, muito complexo, até porque não estou perto para acompanhar e estar fazendo a devida correção. Então, são pequenos objetivos dos quais vocês vão ter que executar em casa e gravar ou fotografar e enviar para mim, para que eu possa montar e estar disponibilizando, tanto no Facebook, quanto no YouTube e outras linhas de acesso. Bom, antes de dar início à nossa aula e atividade de hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é dança? Para que serve a dança? Como que surgiu a dança? São perguntas que vocês vão estar me respondendo via vídeo no WhatsApp, junto com a atividade que vai estar no finalzinho dessa aula. Tá ok? Hoje nós vamos falar sobre a dança primitiva. A história da dança é tão longa quanto a história da humanidade. Não se sabe ao certo quando ela se tornou parte da cultura humana. A dança sempre existiu através dos tempos e em todas as épocas da história, tanto para manifestações dos povos, quanto para expressar os sentimentos e características culturais. A dança já existia na pré-história, sendo uma das expressões humanas mais antigas, fazendo parte de cerimoniais, rituais de agradecimento aos deuses e celebrações. Ela evoluiu e se modificou ao longo da história, de acordo com a necessidade do homem ensinado. O homem primitivo realizava movimentos como andar, pular, correr, agachar e trepar. Movimentos corporais básicos que ele executava. Então, através desses movimentos, eu tenho uma proposta de atividade para vocês. Vocês deverão montar uma sequência coreográfica de quatro oitos, tendo movimentações em cima, alta, médias e baixas. Pode ser com música ou pode ser sem música, apenas com o som da sua respiração. Então, se atentem ao espaço físico onde vocês vão executar para não se machucarem. E aí, gostaram do desafio? Estou aqui aguardando os vídeos e as fotos de vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!